Projetado e construído de raiz, o Hospital São Gonçalo de Lagos é uma unidade de saúde moderna, funcional e eficiente, que se distingue como um hospital de nova geração. Prestando serviços clínicos na área médica e cirúrgica, tanto em regime de internamento como de ambulatório, em março de 2005 obtive a certificação de qualidade. Neste momento está certificado de acordo com a norma NPN ISO 9001-2008. O corpo clínico e toda a equipa que trabalha no Hospital São Gonçalo de Lagos são profissionais altamente qualificados, com um elevado grau de competência e de experiência que desenvolvem uma saúde de nova geração, suportada por uma avançada tecnologia. As consultas, exames, internamentos ou cirurgias são acompanhados de perto por uma equipa dinâmica e multidisciplinar que garante a qualidade dos cuidados de saúde que disponibilizamos para si. O atendimento é feito de forma personalizada para cada paciente, no qual veiculamos o nosso compromisso de dedicação, ética e humanismo.